Não despreze o seu próximo. Provérbio do dia. Pedro Dong. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios 14, 21. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Não podemos desprezar a ninguém. Em sua lei dada aos filhos de Israel, há uma evidente preocupação em cuidar dos mais desfavorecidos. O grande e primeiro mandamento é, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. O segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. O amor resume toda a lei e os profetas. Muito mais na igreja, somos todos membros do corpo de Cristo. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, 12 a 25. No grupo familiar, vamos aprender a incluir a todos, cuidar de todos e amar igualmente a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto